Música 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 Eu quero apanhar seu negócio e dizer como eu sou lá Não liga, trancada, me derrota Eu me assado, abenço, moçadeiro Eu quero ser, 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 eu quero ser Quem me curta comigo adivinho, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser 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 Eu quero ser